O TDAH pode sim impactar a sua vida. Já teve a impressão que se você tivesse coragem pra agir exatamente como você pensa, tudo seria diferente? As pessoas iriam te respeitar e admirar? Muitos adultos com TDAH estão perdendo tempo de vida por não conseguirem sair do ciclo da autossabotagem. Mas eu desenvolvi um método que mudou meu jogo e eu vou te ensinar no primeiro link da descrição. A questão da automoxetina, cara. Como é que é? Como faz? Como pode ajudar? Como ela atua, geralmente? Sabe o que é legal? Que ela não é um medicamento novo, né? Não é. Ela não é um medicamento novo. É novo no Brasil. Pois é, ela é nova aqui, né? Mas o que acontece? Quando a gente fala de novas medicações, a gente tem evidências também assim que pra uma medicação ela ser aceita, ela precisa passar por diversas fases de aceitação, né? Onde vai ser avaliado todo o benefício pra uma população específica. E pra que você tenha noção, a automoxetina, ela tem um efeito, um efeito de mecanismo relacionado ao bloqueio da recaptação da noradrenalina. O que que é isso, Igor? Lembra aquele exemplo que eu citei que o neurônio Igor se conecta com o neurônio Yuri? Eu libero a noradrenalina em você. A noradrenalina, ela tem uma função muito importante pra funcionamento executivo. Ela faz com que o córtex funcione pra que os neurônios possam mandar informação. A noradrenalina, ela é liberada na fenda, ou seja, na conexão que a gente faz, e ela é recaptada por mim, pra que eu possa utilizá-la novamente. Isso se chama de mecanismo de recaptação de um neurotransmissor. Todo neurônio, às vezes, recapta o neurotransmissor, porque se o neurotransmissor ficar na fenda sináptica, ele é chamado citotóxico. Ele pode matar o neurônio. Então, esse neurotransmissor precisa ser recaptado pelo neurônio chamado pré-sináptico, e o neurônio pós-sináptico. Aí, existem células também, as células da glia, tão famosa glia no cérebro, ela também tem enzimas que degradam esse neurotransmissor. Mas a noradrenalina, ela, ao invés de ser recaptada, a tomoxetina vem e bloqueia esse mecanismo, fazendo com que ela fique mais tempo circulante na fenda sináptica, mais tempo exercendo sua função fisiológica. Então, ela fica mais tempo influenciando no neurônio pós-sináptico. E, com isso, ela vai melhorar o processamento daquela área. Então, por isso que viu-se que ela tem um alto efeito de melhoria comportamental para pessoas com TDAH. Porque o TDAH, além de ter essa questão da função disfunção dopaminérgica, que a gente citou, lembrar que são circuitos. Ora ou outra, esses circuitos também são circuitos noradrenérgicos. O circuito de funcionamento executivo é um circuito de noradrenalina. Então, para o cérebro funcionar, ele precisa dessa noradrenalina ali. Tá certo? Então, a tomoxetina, ela bloqueia essa recaptação. Ela é um inibidor seletivo da recaptação da noradrenalina. Então, ela vai fazer com que a noradrenalina funcione mais no neurônio. Mais tempo, digamos assim. Mais tempo. Literalmente, ela vai ficar mais tempo funcionando. Exatamente isso. E qual é o ponto? Ele demorou muito para chegar no Brasil, cara. Demais, cara. Acho que foi uma perversidade isso daí. A gente só tinha dois neuroestimulantes. Que, na verdade, eu acredito, na Bula fala mesmo, entre 25% a 30% das pessoas não vão reagir bem. E aí, não é nem somente o metilfinidato, digamos assim, mas é a classe de psicoestimulantes. Então, às vezes, a tomoxetina, que é um medicamento indicado para o tratamento do TDAH, que não é necessariamente um psicoestimulante... Não. É algo... É uma da classe de psicoestimulantes. Não é. Então, ela não é. E por não ser, ela deveria já estar há muito tempo como uma segunda opção. Porque a segunda opção para a ritalina da pessoa, geralmente, é o quê? É tipo, o propiona, que é outra coisa. E ainda tem algumas outras de terceira, quarta opção, né? Que, na verdade, nunca nem foi pesquisada para o fim de melhorar a atenção. É tipo, um efeito secundário da medicação. Ah, vamos tentar aqui. É. E aí, tenta-se. Cara, isso que você está falando é um dos problemas que a gente enfrenta dentro do Brasil. Eu sou pesquisador. Vim de um programa de pós-graduação. Sempre falo da necessidade de ter pesquisas, tanto para pessoas com TDAH, quanto para pessoas com autismo também. Por isso que eu acho que... Quando eu conversei contigo, eu falei... Cara, o Yuri é um cara... Não é porque eu estou na sua frente. Eu estava falando isso com a minha esposa. O cara está lá, num lugar onde ele tem a capacidade de conectar com pessoas que podem, de fato, fazer as mudanças nas leis. Então, por isso que, assim, fica o meu parabéns para ti, porque quantas pessoas querem mudar, falar na rede social, mas na hora de fazer uma mudança para gerar o cara, não se dedica. As pesquisas que acontecem nas universidades, existem as pesquisas básicas, óbvio, que são pesquisas que vão evidenciar a base de um conhecimento. Mas eu trabalhei com pesquisa aplicada. A gente tem muito pesquisador bom no Brasil que está estudando para aplicar uma coisa para a população, para aplicar uma ferramenta de melhoria de aprendizagem, de alfabetização para crianças com TDAH. Hoje você tem aplicativos muito bons de tecnologia que foram pesquisados, que têm uma alta aplicabilidade para a pessoa com TDAH, quando bem usado. Então, assim, a gente precisa também de evolução de novas pesquisas em fármacos, porque isso que você cita... Eu sou uma pessoa que, quando eu olho esses dados e falo 20% cara, mas no meu direct é que a maioria das pessoas não se adaptou à Italina. Exato, cara. As pessoas... Como assim? Aparece muita gente que não se adapta, e não é uma questão do medicamento ser ruim, é um medicamento ser útero, testado, de décadas. Mas o lance é o organismo farmacogenômico. 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 Tem pessoas que são metabolizadores rápidos, ou seja, toma a medicação naquela forma que é indicada por mecanismos genéticos de metabolização que todo mundo tem, aquele medicamento não vai ter o efeito para ela. Parece água. É que nem... E isso acontece com toda a medicação, tá? Não é só com isso. Por exemplo, Yuri, se você está com dor de cabeça, você toma a medicação? Às vezes, sim. Se for pesado, eu tomo. Pronto, então. Eu, quando estou com dor de cabeça, eu tomo ali. Posso falar? Pode. Não tem problema. Depois você vai receber um processo e vai me culpar. Vou, não. Eu tomo um Dolflex porque ele é um relaxante para mim. Muda muito minha dor de cabeça. Sim. Mas tem gente que vai tomar a mesma medicação que eu, e não vai funcionar. Parece que foi água. Tá? Aí tem que tomar uma medicação mais forte, aí vai para o ibuprofeno da vida, aí vai para uma outra medicação ali. Para a mesma coisa. A mesma coisa acontece com o metilfenidato. Você vai tomar, seus mecanismos genéticos vão metabolizar ele de forma diferente. O Yuri não funciona da mesma forma que o Igor. Perfeito. E, cara, isso também tem um outro lado da balança. São os metabolizadores rápidos, né? Que são aquele grupo da população que... Desculpa, metabolizadores rápidos são esses agora que fazem pouco efeito, nenhum efeito. E os lentos são aqueles caras que têm um tempo de metabolização muito grande. Essa galera... Sabe o que eles têm? Aumento dos efeitos colaterais. É. Aí aumenta a ansiedade. Aí aumenta a cardíaca. Eu já vi mãe que falou assim, nossa, meu filho melhorou com a Ritalina, o metilfenidato, mas teve fortes dores abdominais. Teve cefaleia. Eu nunca tive dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Cefaleia, dor de cabeça. E não só isso, uma insônia absurda de não sei o que. Tipo assim, estrambelha tanta pessoa que acaba não valendo a pena aquele efeito esperado. Vou te falar uma coisa que tá pegando muito pra minha esposa e eu tava conversando com ela, tá? Assim, tá pegando bem. Por ser um psicoestimulante, ele vai estimular a produção ali, regulação da dopamina, da adrenalina, e você vai ter um efeito de funcionamento cerebral mais exacerbado. O ponto é, quando essa medicação ela sai do teu organismo, você tem uma coisa chamada down regulation de comportamento que você fica numa bad vibe. Cara, isso é tão comum. Dá uma depressãozinha. Eu sinto não apenas isso, mas dependendo da quantidade, ou seja, testes em mim. A partir de 20 miligramas dia, eu já começo a ter um pavio curto. Tudo me irrita durante uma janela do final da medicação. A irritabilidade. Uma irritabilidade assim, do tipo, que droga desse copo, deveria estar aqui. É, se cala a boca desse ar-condicionado, tá com a pedra no ar-condicionado. É real. Você sente isso? É um negócio sinistro, entendeu? Então, o que ela sente? Ela sente uma letargia, ela fica tipo, numa bad. Eu tô... A sensação de cansaço que ela sente é muito maior do que... Um esgotamento. Um esgotamento que ela não sentia antes de tomar medicação. E eu tava conversando isso com ela ontem. Eu falei, você tem que se perceber. E foi muito duro reflexo da conversa que eu tive contigo. Que você se auto-percebeu pra isso, né? Você teve essa capacidade de auto-reflexão. Que é uma impactada pra pessoa com TTH como um todo. E eu falei pra ela, você precisa se perceber. Eu vou estar aqui pra poder te ajudar com essa questão. mas esse tal teu down-regulation aí que você fica tipo super de bad tem um impacto também de comportamento. Porque começou a bater uma coisa nela que ela falou assim, 5 horas da tarde, 6 horas, eu não consigo mais produzir nada, cara. Eu só quero me deitar, exaustar, sensação de fadiga, fadiga cerebral. Eu não consigo pensar. Exato. Parece que isso é maior do que quando eu não tomava medicação. Por causa dessa questão de metabolização e dessa questão do cérebro funcionar como um todo. Então você tem a farmacogenômica que prediz que existem pessoas que tem genes que levam a ela a metabolizar isso de forma muito rápida e genes que levam a ela pra metabolizar isso de forma muito lenta. E você tem aquele grupo de passado de pessoas que vai se adaptar maravilhosamente bem. Tem gente que vai tomar retalina? Top. Pô, Yuri, pra mim deu de boa. Tô lindo e maravilhoso. Respondeu bem. Por isso que a retalina funciona. Por isso que ela é totalmente comprovada pro funcionamento de crianças e adultos. Mas e os outros grupos que você tem aí quando a gente tava falando 20%? Cara, me parece um pouco mais porque a gente precisa quantificar isso porque o que a gente recebe aqui de pessoas que relatam não, não me adaptei não me adaptei pedir pra outra pra o psiquiatra trocar a medicação trocar a dose trocar não sei o que. E às vezes troca a medicação troca a dose e tal e parece que é aquele ciclo do tipo nossa, eu fico duas semanas em love com medicamento e o resto ou é água ou é efeito colateral ou não sei o que. E o pior ainda vem um peso pra um ponto sem pressão dessa questão porque o fármaco é bom quando bem utilizado mas é comum você ver o seguinte inclusive de relatos que a gente recebe aqui é que a pessoa toma a medicação psicoestimulante mas fica hora ou outra esse excesso de funcionamento cerebral ela vai quando dá o fimzinho de noite já toma a medicação pra quê? Pra baixar. Então é comum você ver uma associação medicamentosa pra isso aí o cara tem dificuldade no sono entra no Zolpidem e outras medicações vão sendo somadas a esse peso que tem ali então por isso que a gente fala dessa questão de pesquisas e eu digo que assim a tomoxetina ela é um um marco pra isso e eu acho que isso vai revolucionar muito e ajudar muito as pessoas que não se adaptaram de fato à medicação. Tchau Tchau Tchau